Olha só que coisa fantástica, tá vendo isso tudo aqui? CD, né? Bárbaro, claro, você tem um monte? Também tem, ó, mais de 6 mil títulos. O que que vai acontecer? Você deve tá na... ó, dá uma olhadinha nos seus aí em casa. Tem disco velho, tem disco que você não aguenta mais ouvir, que você não curte mais, que já passou a época. Aquele que você comprou numa época de fossa, você já não tá mais na fossa, já tá lá em cima, você não... não é mais aquilo. Sabe o que você faz? Vem aqui na LaserArch e trocar. Ele tá fazendo uma coisa que é fantástica, que é o seguinte. Você vai trocar dois usados por um usado, não importa se é nacional ou importado, um vale o outro. E três usados por um novo. Deu pra você entender? Na que importado e nacional ficou tudo junto, uma coisa só? Então imagina quanta coisa, a variedade que você vai ter na tua discoteca. Mas você vai assim, mas eu não quero trocar, eu só quero comprar. Tudo bem, você vem aqui e compra. Um usado, não importa se é nacional importado, por 10 dólares e um novo por 15 dólares. Nacional importado do Japão, de Roma, da Conchichina, da Bahia, da onde você quiser. É tudo igual. Novo 10 dólares, aliás, usado 10 dólares, novo 15 dólares. Aí você vai falar assim, ai, credo, imagina que eu vou comprar um CD usado. Quer ver? Esse aqui é novo, tem a bolinha verde. Esse aqui é usado. Tem diferença? Os discos dentro estão impecáveis. É igual, gente. Vamos parar com essa coisa de, ai, meu Deus, não quero, eu não posso. Tudo, olha, impecável. Tem gente aqui, pra você ter ideia, comprando CD usado pra dar de presente. Por quê? Porque tá impecável. Então, vamos parar com essa frescura. Porque, olha, tem lugar pra você ouvir. Você pode pegar uma pilha, ficar o dia inteiro ali ouvindo. Tem estacionamento pra 100 carros. ar-condicionado. Lá fora tem, acho que deve estar uns 50 graus hoje. Aqui tá uma fresquinha. Olha, maior delícia. Laser Art, domingo das 10 às 18, rua Doutor Luiz Miliano, 1110 Morumbi, 844-6586. Tá aí, pra você refazer sua discoteca. Olha, gente, é genial. Não vai me perder, hein? Olha, gente, é genial.